Fala galera beleza falar pra vocês hoje eu vou gravar a gameplay do jogo lá na mansão porém eu tô com muita dor de dente se vocês pararem sei lá do meu tá mais inchado que o normal não sei se eu vou conseguir jogar até o final só que eu tô em mente teimoso que eu quero testar a câmera que eu peguei emprestado e vou falar sobre essa câmera sobre como eu consegui quem me emprestou para dar mais material para o canal então tomara que dê certo tomara que essa do sume e passe eu consiga gravar tudo o jogo inteiro tudo para vocês beleza tamo junto e tenha um bom dia nós o que eu estou indo a fazer eu tô indo a fazer o que eu tenho que fazer eu tô indo a fazer eu tô indo a fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.